A ideia de dirigir um carro elétrico parece ótima, menos para o nosso bolso, afinal o mais baratinho custa cerca de 160 mil reais. Mas por que eles são tão caros? Um dos principais motivos é o valor exorbitante do dólar, pois os itens usados para a fabricação vêm de fora do país. Entre esses itens está a bateria de íon lítio, que representa até 40% do valor total do carro. O material é encontrado nas chamadas terras raras, principalmente na Bolívia, Chile e Argentina. Mas para ficarmos otimistas, foram encontradas grandes quantidades desse metal em Minas Gerais, Goiás e Ceará. Outro empecilho é a carga tributária sobre os carros elétricos e híbridos. Se na Europa esses veículos pagam menos impostos, no Brasil ocorre o oposto. Um carro a combustão que faz 12 quilômetros por litro paga 7% de IPI, enquanto um híbrido que percorre 25 quilômetros por litro paga o dobro. Esses números acabam desmotivando as montadoras a fazer o mercado crescer no país. Tem também os custos adicionais, como os equipamentos de recarga caseiros, que podem chegar a 14 mil reais. Não dá para negar que os carros elétricos são o futuro, mas no Brasil, esse futuro ainda está bem distante.